E agora vamos conhecer o primeiro trabalho discográfico deste jovem talento. Peço um grande aplauso para o Gonçalo Salgueiro. Bom dia, Gonçalo. Antes de mais, pedia-te que me apresentasses quem te acompanha. O microfone, o microfone. Uma guitarra, o Paulo Valentim. E à viola, o Diogo Clemente. E à viola, e à viola não ouviu nome? Diogo Clemente. Diogo Clemente, sim senhora. Olha, este primeiro trabalho para ti é tipo uma vitória. Quer dizer, andei por aqui uns tempos, cantei ali, cantei e por lá e finalmente posso mostrar ao público em geral o meu trabalho. É claro que é uma grande satisfação e sobretudo é uma grande satisfação poder num primeiro trabalho prestar uma homenagem àquela que é o meu grande ídolo, que é a Amália Rodrigues. Muito bem, o que é que nos faz cantar esta manhã, Gonçalo? Vou cantar um poema inédito de Maria de Lourdes de Carvalho, intitulado No Tempo das Estrejas, com música de José Fontes Rocha. Sim senhora. Vamos então ouvir o Gonçalo. Muito obrigada, Gonçalo. Que estranha forma os odeus Ainda era aos sentidos meus um sabor inesperado. Que serais, já te recordo bem, dizias tu, minha mãe, ser meu tempo chegado. Paraí à beira de um rio, onde já não sinto frio, nem vontade de o cruzar. Foi o tempo em que a vida toda ela era sentida, sou o valor do teu olhar. Cantando fui mais além, eu fui eu, eu sou alguém, nos versos da minha vida. Trouxe famos nos sentidos, lágrimas em sonhos perdidos, numa etária despedida. Para mim foi sempre assim, tudo começa no fim. Onde quer que me veja, pensando para ter ficado. Quero que me veja, pensando para ter ficado. Pois ao tempo em que me veja, recordando a essas estrelas. Amém. Amém. Amém.